É a administradora dele, Mayara? Não é o bate-papo, não. É o normal. Acho que eu te coloquei de administradora. Tô com medo de perder essa caneta aqui. Perder, não dá pra escrever mais. Tiago aí. 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 tem um dinossauro aqui é um nome interessante se puder se identificar Mayara, põe que jeito que eles tem que se identificar e Celso, Mariana, Mayara e Valdir se identifiquem também tá? é, pode bater, cada um na sua casa eu agradeço muito deixa eu falar um negócio pra vocês o que que eu ia falar? esqueci, ah, Celso teu nome é só Celso Ronda? você viu que eu fiz uma postagem? não, o meu nome é Celso Rirayuki Ronda Izuca isso é melhor por escrito digita aí, você viu que eu fiz uma postagem da OMDF? sim é, só que eu não tinha o teu nome completo aliás, foi até preguiça minha porque eu podia ir lá na plataforma da Olimpimate a olhar certinho teu nome Thiago, você já ligou aí? agora me ajuda aqui Thiago Labanca me ajudando aqui a pilotar por que que você precisa anotar? eu te passo o link ah, eu consegui o Chu consegui, consegui ah, tá é o famoso o Chu ele parece convite aí pra você? não, é porque o WhatsApp o WhatsApp tá carregado é o Chu mesmo o Chu o Ren o Chu o Ren já bastante o Chu o link vai acabar mas teu link não meu link vai pessoal o mundo vai acabar é até eu vou por até quando eu completar 115 anos hoje várias pessoas falaram esse negócio do 15 aulas oi Gabriel Xancherê eu já vi essa cidade algumas Olimpíadas pessoal vamos começar então 115 anos é a meta muita gente falou hoje de mim 115 anos quanto que falta? quanto que é 43 menos 115? vamos ver 43 menos 115 72 tem mais 72 anos pela frente pessoal então vamos ver eu vou por mais 72 anos naquele link vocês tem jeito não né o máximo é peraí que eu tô tô testando aqui a mesa digitalizadora é não tem umas pessoas que tava abrindo a câmera o Dimitri Dimitri você conhece o Dimitri de Goiás ele é legal pra caramba tinha uma menininha a Mel a Mel tava abrindo a Mel parece ser muito simpática agora a Mayara a gente não sabe nem a cara dela a Mayara é tipo da pessoa que a gente fala não depois depois eu conto o Eric pior ainda o Eric eu fiz a postagem sem a foto do Rafael porque não tem a foto do Eric agora da Mayara a foto dela tá tímida na foto pessoal vamos começar é Thiago só que para para com isso se você continuar fazendo isso aí eu não consigo concentrar me ajuda aqui Thiago tá presencialmente aqui e professor tem toque sabe sabe que é transtorno obsessivo compulsivo quando o professor vê alguém fazendo outras coisas ela não a pessoa não consegue concentrar então se alguém tá mexendo em alguma coisa tá então às vezes tem professor que tem toque com boné que não aguenta ver professor com boné aluno com boné o aluno tá lá o professor não aguenta eu nem vejo se alguém tá com boné eu acho que até pra mim o boné seria útil sabe tem professor que até mente pros alunos ai o professor Otávio usava muito boné por isso que ele ficou careca e é uma grande mentira porque eu nunca usei boné entendeu aí os alunos vem perguntar ai a professora tal falou que você ficou careca porque usava muito boné né aí a professora até pede pra mentir sabe faz aquelas piscadas de olho discreto assim mas eu falo nunca usei boné nunca usei boné mesmo nem vejo que sou aluno tá de boné e tal é pessoal não esqueçam de se identificar no chat tá todo mundo que chegou se identifique no chat eu enrolo um pouquinho no início da aula na esperança de chegar mais pessoas a Alanis 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 acabei de falar que Alanis abre a câmera né Alanis muito bonita a cabeleira da Alanis agora Thiago concentra aqui que eu preciso da tua ajuda então vamos eu nunca usei boné não sei se vocês repararam que eu limpei essa sala que eu tô essa sala é muito bagunçada ela tá arrumadinha agora não tem bagunça tá tudo certinho isso aqui parece que é bagunça mas não é bagunça porque eu sei onde estão as coisas né são pilhos aqui são documentos históricos que eu pesquiso histórias da minha região aqui é um cacto um cacto cacto aí em homenagem a Juliette não não é que eu torci muito pra ela um cacto porque me deram um cacto certo é o Mandacaru esse cacto eu não entendo nada de cacto pessoal pra mim eu não eu não consigo diferenciar uma jabuticabeira de um pé de urtiga eu sou totalmente analfabeto em planta tem igual passarinho tem gente que fala olha um sabiá dourado do papo amarelo nem sei se existe isso aí eu fico pensando mas que? eu não sei qual que é o nome como é que você sabe o nome desse passarinho perguntou pra ele tem gente que escuta o canto olha um canto do como é que chama do e não sei o que espelharum parece magia do Harry Potter mas é o nome científico dos vamos começar pessoal estou enrolando quem chegou depois precisa se identificar no chat nome completo cidade e série é isso? nome completo cidade série sim observe a sequência numérica a seguir explique como é possível determinar os números da sequência quando a gente existe uma certa crítica desse tipo de questão porque você concorda que o próximo número pode ser qualquer um pode ser qualquer um certo? então você tem que tentar imaginar quem escreveu qual seria o próximo número da sequência é o Fibonacci não é? é o Fibonacci como que é o próximo número da sequência eu faço um mais um igual a dois nossa Tiago você viu essa questão? 1 mais 2 é 3 3 mais 5 mas essa questão é muito fácil não é pessoal? 2 mais 3 5 essa sequência é formada da seguinte forma se eu tiver essa sequência vamos chamar vamos chamar chamar a 1 de 1 essa sequência de a n a n parênteses não sei se pode usar esse termo que é igual a 1 a 2 a 3 a 4 a n eu não sei se pode fazer essa anotação aqui eu não sei que jeito que é deixa assim tá? então a 1 que é igual a 2 igual a 1 e a n mais 1 é igual a n mais a n menos 1 certo? então não é que sequência Eric você pode fazer uma sequência usando uma lei de formação para cada elemento então a sequência pode ter qualquer coisa entendeu? então independe da prova ele deve ter provado por sequência sei lá uma progressão aritmética ou geométrica de ordens superiores nesse caso aqui é uma sequência qualquer uma sequência qualquer alguém só para aprofundar a nossa a nossa observação se você sabe é bom colocar que essa é a sequência de Fibonacci tá? tem gente que lê Fibonacci nada contra tá? o nome correto é Fibonacci tá? 2 C acabei de falar isso Mayara Mariana sequência de Fibonacci você concorda que essa questão é fácil? é bem na hora que eu ia perguntar você colocou é você concorda que isso aqui é fácil demais? agora alguém sabe como que chama esse tipo de definição aqui ó esse tipo de definição como é que chama quando se define uma sequência dessa forma? exatamente chama definição por recorrência ou recursividade é a mesma coisa tá? recorrência ou recursividade Tiago você tá fazendo aí você tá me distraindo tenta me ajudar bom me atrapalha um pouco Tiago Labanca tá aqui presencialmente comigo ele mora em Muzambim pra quem não conhece ele ele tá até com a câmera ligada aí no lugar de ele prestar atenção na coisa ele tá na mesma sala aqui que eu sabe só que ele tá com o áudio desativado então tá vendo Tiago fala um oi Tiago não dá pra ver tá? muito bem Eric não não dá pra pra ver na gravação eles conseguem ver certo? ok? alguma pergunta a respeito disso? concorda que é muito mais fácil do que é mais fácil até que a primeira fase pra falar a verdade determina os próximos termos é bom colocar assim 13 mais 21 igual a 34 21 mais 34 igual a 55 e 34 mais 55 é igual a 89 então os três próximos são 34 55 e 89 tá? pessoal por favor quem chegou depois não esquece de identificar tá? isso Mari você é muito boa o número 125 está presente na sequência? não pois 89 mais 55 vamos pôr na ordem 55 mais 89 55 mais 89 é igual a 121 e o próximo número escreve número por extenso tá? é o que eu tô fazendo aqui na aula não abrevia assim do jeito que eu tô falando assim não apesar que eu acho que eu não perde ponto se fizer isso tá? o próximo número já ultrapassa 125 que é menor que 89 mais 121 que é igual não é 121 não 144 tem que mudar o texto é 144 não é 121 não pois 55 mais 89 é 121 que é maior que 125 e essa sequência é crescente tá? seja bem-vindo Ana Beatriz muito feliz com a presença de pessoas dos colégios militares em geral escolas sempre muito boas até porque pra entrar aí você tem que fazer uma prova muito puxada adoro as questões eu tenho uma das minhas metas de vida é fazer um livro com todas as questões de colégio militar que tem eu tenho umas acho que 200 provas de colégio militar que fui colecionando durante a vida inclusive umas impressas que eu conseguia e eu pretendo fazer uma coletânea de questões tem algumas muito boas bom vamos lá é vocês entenderam a redação do texto? uhum entenderam? é por que é importante dizer que a sequência é crescente? por que é importante dizer que a sequência é crescente? porque se você não fala que a sequência é crescente deu 144 quem garante que o 121 não pode aparecer depois? sim quando a gente não prova que 125 é crescente eu acho que o nível de dificuldade dessa prova não tem necessidade disso vai dar pra provar que essa sequência é crescente só um detalhe essa fórmula aqui é a fórmula de recorrência poderia ser ligeiramente modificada ela poderia ser assim AN mais 2 é igual a AN mais N mais 1 certo? tem infinitas maneiras de escrever isso aqui eu não vi tua pergunta pode fazer de novo Eric? ô Eric eu não sei como fazer isso mas dá pra você definir os números de Fibonacci através de uma fórmula gigantesca que tem o número de ouro tá? tem uma fórmula geral pro FN número de Fibonacci tá? deixa eu ver se eu consigo achar termo geral da sequência de Fibonacci termo geral vamos ver se eu consigo achar esse pesquisador aqui Eric esse é o termo geral da sequência de Fibonacci é o número de ouro e o complemento número de ouro então aí você consegue achar o termo geral da sequência certo? você consegue achar o enésimo termo da sequência isso você já colocou aí eu já tinha já tinha colocado aí eu entendo que é muito difícil eu não sei isso de cor tá? lambda? ah você usou deixa eu falar uma coisa vocês sabem como que usar o FI em látex pra ficar bonitinho? não usa o FI PHI usa o VARP coloca coloca VARP antes fica mais bonito fica igual nos livros do IMPA tá? eu tô abrindo o Excel aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês tá? é só um detalhe o meu o meu office é pirata tá? eu vou eu não renovei a minha licença do como é que chama aquele 365 uma coisa 365 tá? então o meu office tá pirata eu pretendo voltar a usar então vocês vão ver meu office pirata aqui tá? vou compartilhar o Excel vou mostrar uma coisa pra vocês então não é um bom exemplo viu pessoal vocês tem que apesar do Bill Gates ser bem rico é essa é uma propriedade intelectual tem que usar o original tá? é bom vamos lá o outro é original é só que o outro veio com o computador então vamos lá deixa eu colocar aqui os números ah deixa eu mostrar o que eu tava falando pro pro Eric deixa eu ver se dá pra usar o não 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 tem jeito de inserir equação aqui né não tem jeito de inserir equação mas depois tenta usar em LaTeX em lugar de usar o Fi usa o Var Fi em lugar de usar o Fi no LaTeX tenta usar o Var Fi vocês vão ver que é muito melhor viu Eric você que manja aí do ar aí estão os dois primeiros da Cajazeira presente o Eric tirou a maior nota da Olimpíada Cajazeira e o Lucas tirou a maior nota da Olimpíada Cajazeira os dois primeiros lugares estão aqui na aula aproveita de todo mundo da Cajazeira quatro estados os dois primeiros estão aí presta atenção no que eu vou fazer que é bem interessante vamos colocar aqui no Excel os números de Fibonacci concorda que é só colocar um um e fazer uma fórmula peraí que eu tenho que mudar o teclado aqui que está configurado só colocar o igual os dois em seguida esse mais esse entenderam essa fórmula que eu fiz no Excel aí dá um enter aqui e eu vou puxar essa fórmula aqui meu negócio aqui está horroroso está difícil de fazer com o mouse então vamos lá você concorda que essa é uma sequência de Fibonacci concorda que é uma sequência de Fibonacci aqui está vendo a sequência de Fibonacci entenderam? alguém discorda com a sequência de Fibonacci pessoal comenta aí alguém tudo ok certo? é, não eu só usei Excel o que é interessante que eu vou fazer agora olha o que eu vou fazer eu vou colocar uma função para pegar um número e dividir pelo antecessor peraí que esse teclado é meio louco para usar a tecla de eu não sei usar a barra tem que apertar alt gra eu vou dividir pelo anterior entenderam o que eu fiz aqui? não, não é isso não Mariano entendeu o que eu fiz? eu peguei um número e dividi pelo anterior se eu pegar essa função e copiar ó eu estou dividindo o número do anterior estão entendendo o que eu estou fazendo? entenderam o que eu estou fazendo aqui? eu estou pegando um número da sequência de Fibonacci e dividindo pelo anterior está entendendo Tiago? olha o que eu estou fazendo? estou pegando um número e dividindo pelo número anterior certo? então olha o que vai acontecer com essa sequência aqui? o que vocês estão achando? o que parece que está acontecendo? certo? está vendo esse número aqui? esse é o número de ouro olha lá está dando o mesmo valor porque o Excel está com 5 casas decimais aqui não sei nem se dá para fazer aparecer mais casas decimais é, mas já mesmo assim já está vendo? então vocês entenderam o que acontece quando eu tenho uma sequência de números de Fibonacci ele converge para o Fi que é o número de ouro tá? o Fi aquele P-H-I o número de ouro raiz quadrada de 5 menos 1 tá? achei interessante falar essas coisas nessa aula é alguma dúvida aqui eu posso voltar para a aula normal? deu para entender o que eu fiz aqui? certo? você não sabia Maiara? isso aqui é uma coisa e agora legal é provar por que que isso acontece a prova é difícil? não mas também não é fácil tá? eu acho que para quem o nível OBM quem tem o nível OBM consegue provar entender a demonstração é tranquilo agora provar é só um pouquinho de treino e o Thiago não adianta o Thiago eu peço para ele vir aqui para ajudar a minha aula ele está com a cabeça baixa em lugar de prestar atenção sem vergonha é que o Thiago o Thiago ele na aula faz isso eu levei ele na aula à faculdade um dia e ele ficou jogando o bu um jogo de tabuleiro em lugar é eu pedi para não fazer isso ele ficou tão irritado atrapalhou o Eric usa o limite mas não precisa dá para fazer uma abordagem sem usar o limite eu quero mostrar uma outra coisa sobre a sequência de Fibonacci que é bem interessante vocês conhecem o jogo 2048? vocês vão falar mas o que tem a ver com a sequência de Fibonacci? aguenta aí que vocês vão entender conhece aquele joguinho 2048? bom clicar na imagem não adianta tem que ser o jogo certo? o jogo 2048 é um jogo que você coloca um número e você tem que juntar um 4 com 4 para virar 8 certo? entendeu? a minha pergunta é daria pode falar Valdir pode falar Valdir quando Valdir não fala vou seguir em frente se você continuar a minha pergunta é um desafio aos nerds de matemática qual é a única variação possível que esse jogo pode ter de peças que eu consiga fazer um jogo desse jeito eu não consigo anunciar com mais rigor mas assim eu quero fazer uma variação desse jogo com outros números o que eu posso fazer? só tem mais uma única opção e dá para provar por quê? não vou fazer isso o que vocês acham? pensa bem eu tenho um número junto com outro e dá um terceiro você concorda que além de potência com potência de 3 não daria certo só se eu tivesse uma variedade muito grande e o jogo ficaria injogável eu quero fazer uma variação desse jogo só que em lugar de potência de 2 igual esse jogo está usando eu quero fazer um outro número outra lógica vamos pensar eu poderia fazer com potência de 3 você vai concluir que com potência de 3 ia ser extremamente complicado porque teria peça que não ia combinar com outra peça eu quero fazer um jogo que seja jogável aí perdi você ia ganhar um ovo não potência de 4 não sei boa pergunta potência de 4 daria certo também mas potência de 4 não deixa de ser potência de 2 você pode fazer um jogo desse com a sequência Fibonacci é o jogo 2048 Fibonacci certo é a única variação que funciona tá e você vai me explicar como é que prova isso é que primeiro tinha que enunciar melhor olha aqui a sequência se alguém tiver alguma ideia diferente olha aqui por que eu tenho 1 e 1 certo 1 e 1 vira 2 aí 2 e 1 vira 3 2 e 3 vira 5 entenderam que dá para fazer um jogo com a mesma jogabilidade com a sequência Fibonacci é a única variedade que você consegue fazer a mesma jogabilidade inclusive é melhor ainda ele fica mais ele flui melhor tá vendo só o 1 e 1 é o único número que vai somar e o número pode somar com o número anterior na sequência Fibonacci ou com o superior inclusive a jogabilidade é melhor certo alguém já tinha visto essa versão aqui talvez nem tinha visto o original né o 2048 é um jogo interessante e eu sei que eu já tenho as manhas por isso que eu faço rápido assim e eu não tô pensando muito né se eu pensar eu faço melhor nossa fiz uma merda aqui mas já eu pus pra cima alguém então eu sou bom nisso velho já tô no 144 mas não vou continuar porque senão tava gostoso não dá não dá pra continuar então vamos lá ó o número de abelhas da colmeia é sempre um número dessa sequência sabendo disso qual o menor número ímpar de 3 gios que pode corresponder à quantidade de uma abelha de uma colmeia vamos ter que continuar fazendo 144 vai ficar dessa cor mesmo 89 mais 144 igual a 233 144 mais 233 igual a 377 233 mais 377 é igual a 610 é isso meu 610 isso aqui lembrei daquele meme 33 mais 77 igual a 100 por que pra que isso Thiago então por que por que é o menor é o menor é o menor pessoal isola é o menor então é 233 nossa nossa pessoal que questão ridícula o menor é 233 vocês não concordam é que eu não tinha visto o que você falou nem o Thiago falou aqui às vezes eu não olho o chat toda hora pessoal você concorda que é que essa questão é muito fácil que ela é mais fácil do que o normal não bem de boa essa questão aqui é pelo amor de Deus essa questão é que você dá na escola comum como exercício de prova valendo nota ela é fácil demais tá ó a colocação de algarismo 3 à direita de um número equivale a aumentar esse número de 2.200 inmunidades qual é esse número tem várias maneiras de fazer isso concorda concorda que tem várias maneiras de fazer isso vamos fazer uma bem criança tá eu tenho três um número de três de bom vai aumentar 201 unidade né então vamos supor que o número tem dois algarismos tem que ser dois algarismos daí eu vou somar 201 aqui nesse número vai dar o mesmo número vai dar o mesmo número só que com três aqui concorda? é isso? não é direita né tô colocando a esquerda e é só preencher isso aqui é só isso concorda? é só isso Tiago né então eu posso fazer isso e explicar por quê bom o número que eu tenho que somar com o que dá três é dois então aqui vai ter que ser dois também o número que eu vou somar com zero e dar dois é dois então aqui é dois então o número é 22 não pessoal não é quando a prova é fácil assim se você erra uma questão você tá ferrado a Mariana e a Larissa vão fazer essa prova mais alguém vai fazer a prova nível 1? bom Mariana Gabriel você é o Gabriel né então a dica que eu dou pra vocês prova fácil não pode errar nenhuma questão tá prova fácil não pode errar nenhuma questão quando eu é sábado agora tá eu acho que é três horas da tarde é é todo cheio de regra tem que ligar o webcam no Zoom certo tem um monte de regrinha vocês tem que ler a segra lá tem que ligar o Zoom pra eles filmarem o tempo inteiro e aí você tem que ter dois dispositivos porque tem que ter um pra fazer é a prova da UIN é uma olimpíada já é a segunda fase tá aí o que que você tem que fazer é quando a prova é fácil e você erra a questão você perde um tanto não mas ano que vem Ana Beatriz é Pazó e Ana Beatriz né tem mais ano que vem tem mais tá você faz ano que vem tem todo ano tem esse ano tem mais olimpíadas abertas depois eu mostro pra vocês lá no site do Podemos tem várias abertas que vocês podem fazer então vamos continuar questão 3 um cubo é formado colando 64 cubinhos menores todos iguais empilhados em 4 camadas 16 cubinhos cada para cada par de faces é de contato entre dois cubinhos coloco uma gota então veja pra eu formar um cubo eu tenho que fazer 4 camadas 16 cubinhos então não é um cubo se tem 4 camadas 16 cubinhos não é cubo ou eu não entendi é um cubo? não, mas se tem 4 camadas 16 cubinhos não, eu sei que dá 16 mas é um bloco rectangular é um paralepípedo não, não é um contato ué, você tem uma camada 16 outra camada 16 outra camada 16 outra camada 16 tem 4 de altura e 4 é ré não, não é um paralepípedo quantas gotas de cola precisam para formar a primeira camada bom é mais fácil desenhar e mostrar todos os pingos de cola do que fazer de outra forma tá então recomendo dá, dá para fazer de outra forma dá, mas é tão complicado explicar não faz aqui põe uns pinguinhos de cola tá coloca todos os pingos pode fazer isso eu entendo que sim tá quando eu falo eu entendo que sim a gente não sabe a cabeça do corretor mas aí você coloca tudo e tenta perceber o padrão que vai acontecer então o que está acontecendo aqui eu tenho em cada horizontal eu tenho uma, duas, três, quatro então eu tenho e em cada vertical eu tenho um, dois, três, quatro então são quatro vezes três mais três isso aqui são as linhas isso aqui são as colunas então são vinte e quatro gotas de cola esse jeito que eu escrevi aqui pode ser que considere certo? ok? tem o que entender? você acha que essa escrita aqui do jeito que está aqui se alguém responder você acha que ganha nota máxima, Tiago? é eu também acho que ganha nota máxima se alguém escrever desse jeito pessoal tem gente chegou depois não se identificou eu acho que Alanis não se identificou Lucas não se identificou Fernando Montanheir não se identificou a Larissa Fuentes tá? então não esquece aí dá para entender perfeitamente os ossinhos do aluno olha o que o Tiago falou aí dá para entender perfeitamente os ossinhos do aluno e o importante é o corretor entender redação é importante também tá? mas olha me perguntaram perguntaram para mim não perguntaram para o professor Marcelo Führer da Unicamp na correção do OEMU se erro de português descontava ponto falou que não tinha jeito não tem jeito descontar ponto de erro de português entendeu? então se você escrever posso com cedilha não tem como você perder ponto tá? então não é bom errar português mas não tem como você tirar ponto de erro de português bom alguma Olimpíada menor pode ser que tire tá? ah tá bom Alanis agora quantas gotas de cola foram utilizadas para os 64 cubinhos? aqui é mais complicado porque é o seguinte são quatro placas cada uma eu vou usar 21 gotas de cola para colar só que eu não tenho que colar 24 24 é é porque minha letra é feia eu não entendi minha letra você concorda que para colar uma placa em cima da outra eu preciso colocar 16 pinguinhos de cola só que eu vou colocar na primeira na segunda na terceira e na quarta não certo? então o que eu vou ter que fazer? eu vou ter que empilhar as placas assim 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 e assim e aqui nesses miolinhos eu vou ter que colocar 16 pingos 16 pingos então para colar as placas 3 vezes 16 que é igual a 48 gotas aqui coloco uma seta não foi igual não tá? foi uma seta 4 vezes 24 4 vezes 24 gotas igual a peraí 4 vezes 24 quanto que é 4 vezes 24? 96 96 gotas então total 96 mais 48 144 gotas é mas eu coloquei separado eu acho que do jeito que está aqui também está bom deu para entender? nossa essa prova está fácil demais né galera estou achando que eu vou fazer até a prova de 2017 com vocês 2017 não dia 2018 aí Eric você acha que eles copiaram aquela do BEMAP? essa aqui eu não acho não eu dei certeza lembro 2013 só mudou do 13 para o 9 o dono de uma loja pretende fazer um leitreiro luminoso com o número 2019 subdividido em regiões conforme a figura Tiago me ajuda que você é melhor que eu em combinatória não me ajuda nesse leitreiro cada região deve ter apenas uma única cor e aquelas que se encontram sempre devem possuir cores diferentes sabendo que as cores disponíveis são azul, vermelho, verde, amarelo, branco, rosa seis cores responde de quantas maneiras pode pintar o zero se as regiões opostas tiveram cores iguais? eu não entendi os dois pares são diferentes? sim as dois pares então eu tenho aqui eu tenho que explicar o seguinte uma vez determinado não o primeiro par de faces de faces não de regiões opostas eu posso pintar de seis maneiras certo? não precisa colocar de regiões opostas precisa porque senão não dá pra saber o segundo par de regiões opostas cinco maneiras então o número de maneiras seis vezes cinco pelo princípio fundamental da contagem certo? se puder escrever princípio pelo princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo mesma coisa mas eu gosto mais do princípio fundamental da contagem mas o princípio multiplicativo tá certo tá? alguém falou lei da inclusão e exclusão muito inteligente o Matheus Palermo princípio da inclusão e exclusão é outra coisa tá? vou usar esses nomes tá? então 30 então resposta 30 maneiras sempre com um Rzinho e a resposta eu já vi professor falar princípio da inclusão e exclusão também certo? depois eu explico deu pra entender isso aí? agora de quantas maneiras podemos pintar o zero se as regiões opostas tiverem cores diferentes? então assim a primeira região escolho uma qualquer eu posso pintar de seis maneiras vamos supor que seja essa tá? eu vou pintar a oposta aí eu vou pintar a oposta então a oposta região oposta pode ser pintada de cinco maneiras concorda? você concorda que as outras duas regiões podem ser pintadas? não exatamente isso Eric não Eric tem um jeito bonitinho de escrever o princípio da inclusão e exclusão dá uma olhada no livro do Augusto César Morgado que tem na internet lá ele escreve de uma forma bonitinha certo? então a primeira região tem seis a oposta tem cinco maneiras agora as outras duas não, a terceira são quatro opções mas elas podem ter cores iguais ou diferentes não, mas se as não o que? tá falando que é a cor diferente as apostas são quatro diferentes então a terceira obrigatória tem quatro opções então vamos colocar a terceira região ela tem quatro opções agora a quarta tem três opções não pode ser igual a nenhuma das outras três isso, você ouviu o argumento do Thiago? se conseguir escrever isso é bom tá? ó, olha o que o Thiago falou essa tem o famoso não, não tem nessa não tem talvez o depende porque olha essa aqui não porque na primeira região seis na oposta cinco na outra quatro na outra região três deixa eu explicar melhor aqui ó olha aqui as fases opostas tem que ter cores diferentes então aqui eu tenho seis opções aqui tem que ser diferente assim concorda? veja eu pego qualquer uma das duas aqui essa aqui tem quatro opções porque não pode ser nenhuma das outras duas porque não pode ser as vizinhas já essa não pode repetir com essa e nem pode ser as vizinhas então é três então não tem o depende tá? então essa aqui se eu escolher em ordem ela é bem tranquila tá? por que que essa aqui é três? porque não pode ser nem as vizinhas e nem a que tá na frente o ideal é escrever tudo isso mas não sei é muito difícil escrever combinatório então exatamente o que você falou tá com isso você viu o que o Thiago falou? o Thiago é medalhista de ouro da OBMEP o Eric também é inclusive o Eric empatou com o Felipe que é meu aluno colega, amigo do Thiago tinha a mesma nota que ele na OBMEP seis vezes cinco trinta vezes quatro cento e vinte vezes três trezentos e sessenta então trezentos e sessenta mandatos Eric? não, Eric certo? entendido? não se preocupa que logo vocês vão se encontrar nos fora até o Riobert semana olímpica vamos lá e esse dois de quantas maneiras eu posso fazer pintar o dois? quais? seis vezes cinco vezes quatro não é? seis vezes cinco por que seis vezes cinco vezes cinco? porque pode voltar a primeira, né? é seis vezes cinco vezes cinco nossa, mas é muito fácil primeira região eu achei que ia ser é mais fácil que aquele da OBMEP de 2013 vocês já viram da OBMEP de 2013 que é igualzinho só que com o três em lugar do nove? é muito mais fácil que aquele certo? não aquele tem que dividir em caso esse não divide? olha a questão aqui então ah tá tá bom Thiago tá bom pensei então a segunda segunda região cinco a terceira região também é cinco porque pode ser a mesma cor da primeira região então seis vezes cinco vezes cinco cento e cinquenta cento e cinquenta maneiras até aqui é muito fácil tá? tá dividido em três duas região também o que? é de quantas maneiras pode pintar um? não mas mesma coisa idem ao anterior só copiar tudo aqui embaixo beleza ah de quantas maneiras poder pintar o noque então eu preferi pintar o sete você tem que pintar primeiro que tem mais restrição que é? tem esse aqui isso ó você viu o que o Thiago falou? você tem que primeiro pintar o que tem mais restrição certo? então tem quantas maneiras de pintar aqui? seis seis e agora? o de baixo ali é cinco certo agora qualquer um dos dois de cima é cinco e o outro é quatro e o outro? o que sobra ué tem duas ó então é fácil também é ué cinco é fácil certo? olha Thiago ah de quantas maneiras mesmo de quantas maneiras pode pintar o letreiro é fácil é muito mais fácil que a do BNAP Thiago você não tá lembrando da questão é muito mais fácil não é a mesma coisa não é a mesma coisa depois olha a prova de 2013 não é é muito mais difícil porque o zero ah é que a gente vai ter calcular o zero tá verdade então vamos lá do número nove então a primeira região é a que tem mais restrição não mas não precisa dividir em caso porque ela é a única que tipo vai com fronteira com três exatamente é então a segunda região é a de baixo que tem cinco a terceira e a quarta região são as que sobram são cinco e quatro então seis tem que escrever melhor não é desse jeito que vai escrever que não tá tem que elaborar bem o texto aqui dá cem quinhentos três mil é isso não trezentos é trinta vezes é trinta vezes vinte seiscentos tá agora todo letreiro um tem quantas maneiras um tem 150 150 e o 250 e o 9600 agora o zero o zero tem que dividir em casos né vamos por zero assim são dois casos ou três Thiago não lembro dois então primeiro é as cores opostas não separa duas em específico coloca as iguais e a outra diferente então vou por essa igual a essa e essa diferente dessa e aí é só fazer os dois casos não é tão difícil não então aqui eu tenho seis maneiras certo que vai ter uma porque vai ter que ser igual aí cinco e se elas forem diferentes aqui eu tenho seis aqui eu tenho cinco quatro 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 entendeu se ficam as duas iguais ficam as duas diferentes essa parte aqui é mais difícil seis vezes cinco vezes cinco vezes um e aqui seis vezes quatro vezes quatro vezes cinco então 150 480 480 ou seja 630 maneiras então a resposta é 150 mais 150 mais 600 mais 630 tá 1230 1530 maneiras tá certo bateu a tua tiago essa tem nível 2 também tem nível 2 também só nível 1 já tá fazendo a prova eu botei ele fazer faz essa prova já fez tudo e essa última é fácil certo então vamos lá posso passar pra frente posso passar pra frente alguma pergunta se vocês vão fazer a prova amanhã é Gabriel Larissa e e qual que é a outra e a Mariana é uma chance de vocês voltar com uma medalha pra casa concorda a Mayara já voltou com ouro na UBMEP então é uma chance é muito fácil e a concorrência é baixa tá pode falar Eric o Eric o Eric tá errado o que eu fiz claro que tá errado claro que tá errado não é soma é produto que não é claro que é você tem cada letra você tem um tanto de maneiro é produto tem que multiplicar tudo que eu não vou multiplicar e eu já ia ó perder mais da metade dos pontos se você fizer as contas erradas eu não perdi tantos pontos porque se eu fizesse o princípio multiplicativo não Otávio por que assunto eu faria uai porque tem 150 maneiras de pintar um 150 maneiras de pintar o dois você pode pintar de forma diferente não claro que é 150 é todos os casos possíveis de pintar o um então então cada uma dessas pinturas não pode combinar com cada uma das pinturas do dois cada uma das pinturas do um combina com cada uma das pinturas do dois certo pessoal Fernando Montanher que tá aí ó a gente tá falando de gente boa Fernando é medalhista de ouro na Mandacaru olha como a gente tem gente boa aí Fernando Montanher medalhista de ouro na Mandacaru o Eric o Lucas primeiro lugar geral da OCZM tá então vamos aproveitar que vocês tem esses bons contatos pra aprender matemática com eles viu pra aprender matemática com eles e deixa eu falar uma coisa pra vocês eu acho que é a chance de ganhar a medalha de ouro nisso aqui tá viu Larissa teu irmão já tem algumas medalhas de ouro é tua vez de ganhar a medalha de ouro aqui hein certo Larissa Fuentes Larissa Fuentes é da minha cidade ela é minha aluna desde o terceiro ano do ensino fundamental a Larissa desde o terceiro fundamental ela tinha oito anos tá a bandeira de Minas Gerais deve ser sempre confeccionada de forma que sejam mantidas as proporções de todos os elementos que a compõem uma miniatura do bandeira representada da figura possui comprimento e largura 5 5 centímetros e 3,5 centímetros o triângulo de centímetro é equilátero de lado 2 então esse triângulo vermelho aqui tem lado 2 e o dono de um prédio deseja plotar uma bandeira de Minas Gerais em uma parede de 30 metros de comprimento dessa forma determine a maior bandeira peraí que eu fiz besteira não, fiz besteira determina eu cliquei pra fora da tela determina as dimensões a maior bandeira possível a ser plotada na parede veja a maior bandeira possível se ela tem 30 metros de comprimento eu vou mas eu não posso fazê-la virada então tá, essa questão tem um problema de rigor porque você pode pintar a bandeira torta você concorda que você pode pintar a bandeira torta? a maior bandeira possível é ela torta certo? concorda comigo? se eu tortar a bandeira ela cabe? mas eu não acho que é isso que eles querem certo? é é, não tem não tem solução então vamos supor que não possa ser torta tá porque não faz sentido plotar uma bandeira é a bandeira assim não pode? a maior bandeira que ele pode pôr é assim e não tá falando qual que é a altura da parede só que eu suponho que a parede não tenha 30 metros você concorda? que a parede não vai ter 30 metros de altura se eu fizer a maior bandeira possível eu vou ter uma bandeira de quase 50 metros de altura é de quase 50 metros de altura imagina é uma muralha da China entendeu? o dono do prédio é, o prédio pode ser pode ser o prédio de 30 metros quem que falou? hã? bom então vamos supor que não seja possível tá? que eu vou pôr a bandeira certa nesse caso 30 metros eu vou dividir por 5 centímetros não, peraí não eu vou fazer uma regra de 3 30 metros x 5 metros fala o que você falou, Thiago só tem a razão, né? qual razão? entendi Thiago falando uma ideia mais sofisticada aqui mas de gente de matemática é só fazer 30 a razão é ter 30 metros e 5 centímetros ou contrário tanto faz então 30 metros põe 2 zeros 5 centímetros corta o centímetro é 30 por 6 600 então você vai ter que multiplicar 3,5 por 600 3,5 centímetros vezes 600 é igual a quanto que é 3,5 vezes 600, Thiago? 2.100 2.100 centímetros que é igual a 21 metros então as dimensões vão ser 30 metros por 21 metros certo? já concorda que a banda que o prédio tem 21 metros de altura, né? 30 metros por 21 isso aqui é gigante isso aqui é o tamanho de um lote ele vai pintar a bandeira tá? ok? claro que se eu dividir por 3,5 vai dar um número com vírgula aí dá pra você fazer também tá? aí você vai ter 30 dividido por 3,5 aí você multiplica por por 3 por 5 30 dividido por 3,5 vezes 5 é quanto? vamos lá 30 vou pegar a calculadora 30 dividido por 3,5 vezes 5 ficaria 42 metros de altura tá? eu também poderia fazer uma bandeira se puder entortar se puder se puder colocar deitada a bandeira a altura vai ser 42,857 metros por 8 metros não é? por 30 é por 30 dá pra fazer assim também certo? qual é a medida dos lados no triângulo da bandeira se plotada? vamos ignorar esse daqui tá? porque não deve ser isso é se você concorda que é só multiplicar 2 centímetros por 600 que vai dar 1200 centímetros que é 12 metros certo? não, é sério é sério isso Tiago a área da bandeira menor nossa que coisa mais difícil de ver cair sendo a OBM a área da bandeira menor 5 vezes 3,5 questão da IMO 5 centímetros nossa é só isso? 5 vezes 3,5 é 17,5 né? bom ano passado caiu perguntando quanto que era 2020 mais um você fez a Pagmo Ana Beatriz? não, né? você não é a Ana da Pagmo não ah, bom porque senão eu já ia ficar tremendo aqui meu Deus preciso dar um autógrafo certo? calcule a área da bandeira maior é sério isso? é sério isso? 30 metros e 21 metros que é 630 metros quadrados agora isso é legal determine o percentual do aumento da área da bandeira então vamos lá tem gente que faz isso aqui de um jeito difícil foi 17,5 centímetros para 630 metros quadrados primeiro tem que estar tudo na mesma na mesma medida certo? então eu vou multiplicar isso aqui por um metro quadrado você concorda que é 100 centímetros ao quadrado? é um jeito prático você colocar concorda? para não precisar decorar e nem fazer aquela sabelinha eu faço isso em física para transformar uma coisa eu também faço isso porque eu tenho mais segurança então isso aqui é 630 vezes 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados concorda que assim é mais seguro? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 com aquele 5 centímetros quadrados tá deixa eu falar um negócio para vocês não precisa fazer isso tá? não terminou mas tem aquela regrinha do cagar dá pulo espaço dor de cabeça mesmo cagar dá dor de cabeça mesmo então você põe um quadrado ali no cagar dá dor de cabeça mesmo tá? e aí você quer passar 630 metros em cada casinha tem 2 e aí você vai pôr 2, 0 também funciona tá? então cagar da dor de cabeça mesmo também funciona mas vocês perceberam que fazendo desse jeito aqui é não, não é piada não isso chama minemotécnica minemotécnica é um jeito de decorar alguma coisa ó cagar da dor de cabeça mesmo tem variações disso certo? tem variações disso não precisa é claro que não precisa certo? agora uma coisa que pouca gente sabe é como fazer o aumento percentual como saber tem uma fórmula bem interessante que é o seguinte novo menos velho sobre velho isso dá aumento percentual eu aprendi a fazer isso pra usar justamente o Excel tá? então isso aqui dá aumento percentual que geralmente é feito símbolo delta percentual não não precisa não essa aqui não tá? isso aqui não precisa agora isso daqui é bom colocar o Gabriel isso daqui é é bom também funciona o que você tá falando Eric o Eric é um velho que multiplica um mais i igual a novo muito bom o que o Eric falou só que nesse caso isso daqui talvez desse um pouco mais de trabalho daria nada você pode fazer isso aqui também tá? é um outro jeito de fazer a mesma coisa funciona tá? é só que aí o i é o aumento percentual é certo é claro que disso daqui você sai nisso só você pegar as frações ó novo sobre velho tá aqui ó só passar o velho dividido velho sobre velho é um aí você passa um primeiro mesmo fica mais um então essas duas coisas aqui são exatamente iguais então não precisa ver a regra de três tá? eu vejo a pessoa vendo duas regras de três pra resolver isso aqui então o novo é o que que é esse número aqui? o que? você quer um zero que eu apaguei? são cinco? não um, dois por que que tem cinco? não é um rabisco só, não é? não, é vezes é vezes dois mil nossa então tem quanto zero? cinco? então seis, três um, dois três, quatro cinco menos dezessete e meio sobre dezessete e meio então é um aumento percentual bem robusto né? é claro que esse valor aqui ele tem que multiplicar por cem né? pra você achar a porcentagem ele vai ser numérico então seis, três tem que fazer a conta lá na prova é perguntar se precisa colocar os números é, talvez não e dividido por dezessete e meio vai dar três, cinco, nove nove, nove, nove nove certo? que é três, cinco, nove nove, nove nove zero zero por cento ou seja trinta e cinco quase trinta e seis milhões de por cento e é esse nove tá? não, não pode usar tá? é é claro que esse zero aí não, mas ô Mayara só pra entender uma coisa pra saber o aumento percentual vamos lá não precisava de fazer nada disso tá? não precisava de fazer nada disso dá uma olhada aqui tá? presta atenção aqui não é 600 aqui não é 600 600 não é razão de proporcionalidade? então resolução alternativa você fez assim Tiago? 600 é razão de proporcionalidade então a razão de proporcionalidade esse é o K razão de proporcionalidade tá? a razão de proporcionalidade que é a razão de proporcionalidade entre as as dimensões lineares a razão de proporcionalidade da área não é o quadrado da razão de dimensão então é só fazer 600 ao quadrado 600 ao quadrado vai dar o que? 360 mil mas você tá falando de aumento percentual então o aumento percentual eu vou chamar de delta por cento aumento é o 359 mil 999 certo? que é 359 mil 999 seguindo dois zeros por cento certo? deu pra entender? essa explicação que eu fiz aqui como é que eu fiz essa ideia tá? pera, mas tem que colocar dois zeros depois? vai, vezes 100, né? porque a porcentagem aumenta tá? a razão de proporcionalidade deixa eu explicar melhor pra quem talvez alguém não saiba não, qualquer coisa coloca ali, ó na forma que tu vai entender o que? em vez de 630 mil você coloca 17,5 vezes a razão quadrada não sim daria pra colocar aí você é o Thiago tá dando uma ideia 17 mil em evidência corta e corta o Thiago tá dando uma ideia esse número aqui é como é que é mesmo? 17,5 vezes a razão quadrada 17,5 vezes 600 ao quadrado certo? que é claro eu multipliquei as duas dimensões menos 17,5 sobre 17,5 coloca 17,5 em evidência e corta vai dar 600 ao quadrado menos 1 então dá pra pensar assim também entenderam o raciocínio dele? eu fiz direto mas eu pus o 17,5 em evidência tá vamos lá porque tem gente aí que tá não sei se quem tá anunciando o fundamental às vezes não sabe no sexto, sétimo não sabe pus o 17,5 em evidência aí deu isso aqui 600 ao quadrado posso cancelar porque tá multiplicando em cima e embaixo tá agora presta atenção por que que isso aqui é 17,5 vezes 600 ao quadrado porque eu não eu não multipliquei cada dimensão por 600 na nova bandeira olha aqui eu multipliquei o lado por 600 esse lado por 600 e multipliquei esse lado por 600 tá mas perceberam que a questão é mal escrita né você precisava colocar na questão que tem que ser na posição correta e não deitada se alguém fizer deitado tá correto e a maior bandeira possível é deitada mas você concorda que seria muito difícil usar esse número aqui ó 48,87 razão semelhança seria complicada deixa eu falar mais uma coisa tá é deixa eu achar um espaço vazio aqui pra falar explicar não abriu folha em branco Thiago me ajuda aqui tô falando me ajudar só pra você parar de fazer isso aí tá eu tenho um bonequinho aqui não vou pôr bem pequenininho eu desenhei um bonequinho aí eu desenho um bonequinho dessa mãozão certo é eles fazem conta que são semelhantes daqui até aqui mede dois dois centímetros daqui até aqui mede vamos dizer seis certo entenderam o que eu fiz então se daqui se daqui até aqui medir três quanto que mede daqui até aqui nove nove concorda você concorda que a razão de semelhança aqui é três o k igual a três k é razão de semelhança por quê porque é seis por dois e nove por três concorda vamos falar do raio da cabeça desse rapaz esse raio da cabeça aqui vamos supor que seja dois e o raio da cabeça aqui vai ser seis certo mas e a área da cabeça se essa área da cabeça aqui é quatro pi é a área dessa cabeça aqui é trinta e seis pi que é seis ao quadrado então notem que a razão das áreas é trinta e seis pi sobre quatro pi é nove isso aqui é o k ao quadrado então a razão das áreas das áreas é o quadrado da razão das medidas lineares e se eu estivesse falando de um cubo uma figura 3D a razão do volume era k ao cubo entendeu isso é uma informação importante que talvez alguns alunos não sabem e acabam errando por não saber isso tá chegaram umas pessoas depois Elisa se identifiquem no chat alguém tem alguma pergunta sobre alguma dessas questões e tudo mais alguém quer fazer alguma pergunta alguma observação algum comentário alguma alguma algum palpite Fernando você foi para a segunda fase também ou você não fez vocês viram que é uma prova muito fácil eu acho que que essa prova ela é mais fácil do que do que a segunda fase é mais fácil que a primeira vocês concordam comigo que a segunda fase é mais fácil que a primeira claro que isso aqui foi presencial tá se vocês quiserem treinar mais um pouco deixa eu explicar o que vocês vão fazer vocês vão lá no site deles tá Itabiranda eu ponho Itabiranda no Google e já aparece Olimpíada Itabiranda aí você anda lá no site deles tá é esse tem dois sites não é Itabiranda não tem dois sites é o INS será que é o que? treinamento lá não, não é treinamento não é não é esse site não Olimpíada Itabiranda de Matemática é outro site tem dois sites um site fazer a prova outro site tem as provas antigas então é esse daqui não é o site da UIN é o Olimpíada Itabiranda eles tem dois sites é que uma vez que me parei que meu pai é careca que nem eu sei só que ele raspa a minha careca é uma careca vocês entenderam é uma catenária ao contrário é assim um deles é meio assim só que ele raspa porque ele acha feio ele raspa ele só deixa a barba é eu acabei de passar raspando o cabecinho eu deixo a barba porque o povo falava sabe aquele professor careca hoje eles falam aquele professor barbuco pessoal vocês vão lá em provas anteriores tá aí eu já resolvi com vocês semana passada retrasada a OIM 2020 aí você tem a OIM 2019 e tem a OIM 2018 então vai lá na OIM 2018 e tenta fazer a prova tá eu falei que eu ia fazer mas não dá tempo olha aí tem a prova do nível 1 aí você abre aí a prova do nível 1 e tenta resolver tá é uma prova bastante tranquila de fazer talvez até desse tempo de fazer aqui tem mussarela com cedilha e eu nunca sei se é com cedilha ou com 2S acho que com cedilha é menos gostoso eu prefiro mussarela com 2S aí olha pra você ver aqui tá falando da relação de Euler que é uma questão bem fácil aqui tá falando do triângulo de Sierpinski tá é o muito mais fácil que é o BEMEP essa é é a o triângulo de Sierpinski eu falei do triângulo de Sierpinski acho que na aula da Cajazeira falei do triângulo de Sierpinski aqui ou na da Infomate aqui tem uma questão então tendem fazer essa essa prova como exercício vai lá no site se der se der eu vou lá e faço com vocês Alane esse teórico tá ligado eu vou e faço eu marco uma aula pra resolver isso aqui é mais provável que não tá mas tentem fazer essa essa prova como exercício tá a prova do nível 1 de 2018 se tiver alguma dúvida pode me chamar só que não vai ter porque é muito fácil tá bom é muito fácil mesmo tá é alguma pergunta comentário observação questionamento eu acho que dá pra fazer uma questão aqui porque estamos com tempo vamos abrir só pausar e voltar a gravação pra ficar em vídeos separados é rapidinho é uma questão bem rápida é é demorando